Fala, Gegê! Bom dia! Bom dia, família da Fui Ideias. Bom, aqui é Flávia Tolgeiro, eu sou coach de realização profissional para mulheres. E quem eu era antes do Profissão Coach? Psicóloga, analista comportamental, especialista em gestão de pessoas. E quem eu sou hoje? Hoje eu sou coach. Coach, eu grito isso para os quatro cantos do mundo. Eu sou coach e eu uso toda essa minha formação como um conhecimento complementar para aquilo que eu sou hoje. Profissionalmente, eu me sentia bem confortável, né? Eu me sentia bem com aquilo que eu era, porém não realizada. Eu fiz a minha formação e aí já no final do primeiro módulo do curso, eu sabia do que eu queria viver, eu sabia o que eu queria ser, que era viver de coach, gerar transformação direta na vida das pessoas, para o resto da minha vida. Porém, como fazer isso, como fazer que isso acontecesse na minha vida, mas de maneira assertiva? Foi aí que eu me vi perdida, na verdade. E foi aí, exatamente aí, que o Jerônimo entrou na minha vida. Pegou na minha mão e falou, cara, vamos lá, eu vou te ensinar como viver nesse mundo. E hoje quem é a Flávia? A Flávia é uma mulher completamente realizada. A Flávia é uma mulher empoderada depois do profissão coach, tá? Hoje eu sou uma coach, sim, de agenda lotada, né? Eu tenho um número de escassez de 10 atendimentos em paralelo, né? Aconteceram ao mesmo tempo. E hoje eu tenho, hoje, nesse exato momento, uma das minhas atividades do dia é remanejar a minha agenda, é trabalhar na minha agenda para que a minha agenda venha comportar mais programas de coaching em grupo, que além do individual, é algo que eu estou investindo. Isso, graças ao PC, graças a Deus que deu toda essa sabedoria para o Jerônimo para que ele fizesse isso, para que ele montasse esse programa espetacular. Eu iniciei como coach cobrando o valor de 1.200 reais e hoje eu já cobro 2.600 reais. Eu tenho pessoas que me procuram muito justamente por essa segurança, por essa certeza que eu passo. Com os resultados que eu tenho hoje, né? Além da minha vida pessoal, além do resultado que eu trago para a minha família, que é uma mulher completamente realizada, satisfeita, leve. Profissão coach, vocês me fizeram ser uma mulher mais leve, mais tranquila, com a cabeça mais fria, tendo mais paz no coração, tá? Então, a minha família também usufrui disso que vocês fizeram na minha vida. A transformação que o programa gerou para mim, né? Cara, o profissão coach, ele definiu a minha vida. O profissão coach me apresentou profissionais maravilhosos, profissionais que hoje, que daqui a 3, 4 meses serão os meus mentores. Então, eu sou muito grata a tudo que vocês fizeram. Muito, muito, muito grata. Muito obrigada. Que Deus, Jerônimo, que Deus possa te abençoar infinitamente mais, tá ok? Um beijo. E eu espero ser escolhida, hein? Tchau.